Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio, dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha. É em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários. O seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Vou passar pra você uma reza forte, antiga, pra você amarrar, amansar e dominar o seu amor. Seu amado ou a sua amada. Mas você deve fazer com mentalização, pensamento positivo e fé. Faça por nove dias seguidos. É ótimo que você compartilhe ou publique essa oração. Dessa forma, você vai estar ajudando alguém e ao mesmo tempo estar sendo grata com a espiritualidade. Tá bom, meu bem? Antes, eu quero pedir aos meus amados e queridos seguidores e inscritos, façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e novas orações. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Faça comigo. Salve a Umbanda, salve a Quimbanda. Ó São Cipriano. Ó Exu Ventania. Ó Exu Rei da Sete Encruzilhada. Procuro a Tua ajuda, a ajuda de quem sabe, de quem viveu e de que muito aprendeu, para conseguir um amor bem agarrado a mim, bem desesperado. Quero ter fulano de tal em meus braços agora, nesse exato momento. Quero ter fulano de tal, venha bem desesperado de amor por mim, sem conseguir controlar suas emoções por mim. Quero que fulano de tal seja bem agarrado a mim e bem dependente de tudo que eu faço. Ó São Cipriano. Exu Ventania. Exu Rei da Sete Encruzilhada. Com os Teus poderes, vai fazer com que fulano não consiga viver sem mim. Vais fazer com que ele não consiga dormir sem mim. Com que ele não consiga ser feliz sem mim. Com que ele não consiga viver sem mim. Faça com que fulano de tal fique tão agarrado a mim. Que nem sequer consiga pensar noutra coisa. A não ser na minha forte e poderosa pessoa. Ó São Cipriano. Ó São Cipriano. Exu Ventania. Exu Rei da Sete Encruzilhada. Procura a tua ajuda divina no amor. Sei que dominais o coração de tudo e de todos. E sei que vais conseguir. Colocar o coração de fulano reservado apenas para mim. Poderoso São Cipriano. Não deixe que nada, nem ninguém, consiga interferir na nossa relação. E afasta toda a gente que não deixa fulano ficar completamente desesperado e me procurar. Enfim, afaste todas as pessoas que tentam atrapalhar o nosso amor. Faça com que fulano não durma sem me procurar. Faça com que fulano não coma sem me procurar. Faça com que ele não consiga nem sequer andar sem me procurar. Bloqueio toda a vida de fulano de tal e todos os seus atos, todas as suas atitudes e tudo aquilo que o faz feliz. Até que ele me procura bem desesperado. Faça com que fulano, faça com que fulano fique tão agarrado a mim, que nem sequer consiga pensar em outra pessoa, outra mulher, outra coisa a não ser na minha forte e poderosa pessoa. Ó, São Cipriano, deixou ventania, deixou rei da sede encruzilhada, procura a tua ajuda divina no amor. Sei que dominais o coração de tudo e de todos e sei que vais conseguir. Colocar o coração de fulano de tal reservado somente para mim. Poderoso São Cipriano, deixou ventania, deixou rei da sede encruzilhada. Não deixes que nada e nem ninguém consiga interferir na nossa relação e afasta todos que tentam nos prejudicar. Que fulano venha desesperado de amor por mim. Que fulano venha, humilde e manso, como um cordeiro submisso a mim. Para que possamos ser felizes eternamente. Conto com as vossas forças e os vossos poderes. Saravá Umbanda, Saravá Akimbanda, está decretado, decretado está. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Paz e luz. Obrigado.